Oi pessoal, Raquel Educação Camina, tô aqui caminhando com as meninas hoje e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu acho importante que me chamou a atenção algumas coisas que eu vi ontem pela internet, né? Na verdade eu vejo isso sempre, mas algumas coisas acabam saltando aos olhos porque eu vejo que muita gente tem dificuldade, procura ajuda na internet e acaba às vezes se deparando com situações assim Então vou falar de coisas como reatividade, não cachorro, cachorros que reagem mal a estímulos diversos Vamos dar um exemplo, por exemplo, seria cachorros que são reativos a outros cães na rua, por exemplo Então, existe o pessoal de uma comunidade, vamos lá, existe o pessoal da comunidade que é contra o uso de aversivos e como eles não tem como intervir numa situação de reação negativa do cachorro ou uma reação que você queira extinguir essas pessoas tendem a dizer pra você que o que você tem que fazer é tirar o cachorro daquela situação Então, eu quero explicar hoje qual a diferença entre você advogar pelo seu cão e você isolar o seu cão São duas coisas bem diferentes, tá? Então, vamos dar um exemplo de um cachorro que puxa na guia Um cachorro que reage mal quando vê outros cachorros na rua, né? São aqueles cachorros que tentam avançar, pulam, gritam, fazem toda aquela estirica Então, você não pode... A resolução desse problema não está em... Ah, então eu nunca mais vou sair na rua com o meu cachorro e eu só vou caminhar num horário que não tenha ninguém na rua Tipo, quatro da manhã ou três da manhã ou, sei lá, meia-noite, não sei Isso seria isolar o cachorro Ou seja, seria você colocar o cachorro numa situação onde ele nunca tenha que lidar, de fato com o estímulo que desencadeia a reatividade Advogar pelo seu cão seria o quê? Seria você saber advogar pelo espaço do seu cachorro Ou seja, existe uma diferença entre você caminhar com o cachorro na rua não permitir que ele engaje com outros cachorros versus você não permitir que ele nunca veja outros cachorros, né? Então, como que você faz? Quando você advoga pelo seu cachorro? Você advoga pelos dois lados, na realidade, né? Então, você corrige a intenção de reagir Você corrige os primeiros sinais da reatividade Você advoga pelo espaço dele Ou seja, ele não precisa ter contato físico com outros cachorros Mas ele precisa, sim, tolerar e respeitar a presença de outros cachorros Na cidade, no bairro, no lugar onde ele esteja, tá? Então, a grande diferença entre você advogar pelo seu cachorro Isolar o seu cachorro É quando você advoga pelo seu cachorro Você educa o cachorro Você mostra uma forma diferente De lidar com aquele estímulo, né? Aquela história Você não vai controlar todos os estímulos do mundo Você vai controlar o seu cachorro Pra controlar o seu cachorro Você precisa corrigir quando ele faz alguma coisa errada Não isolar ele, né? Então, eu poderia dar vários exemplos aqui em relação a isso Então, tem muita gente que fala Nossa, mostra uns argumentos muito loucos por aí Então, pra mim, na verdade Isso é só uma forma de dizer que você não sabe resolver É, de novo, um argumento que muita gente da comunidade Que não usa nenhum estímulo aversivo Ou seja, não usa correções Só do famoso puramente positivo Quando eles não encontram a solução Eles tiram o cachorro do contexto E isso é o caminho pra você ter um cachorro isolado, tá? Um cachorro que nunca tem contato com nada Nunca vai vencer aquilo Você nunca expõe ele à situação Ele vai estar sempre Ele vai estar sempre preso dentro dessa bolha Parece ser proteção, mas na verdade não é, tá? Então, eu queria deixar isso claro pra vocês Correção é necessário, gente Mais uma vez, tá? Principalmente quando você quer extinguir um comportamento Você nunca vai se livrar totalmente de um comportamento Olha só Você nunca vai se livrar totalmente de um comportamento Que você não quer Se você não apresentar uma consequência de valor Então, parem e pensem nisso, tá? Não saem dessa bolha de ilusão mais uma vez Essa fantasia de que não pode correr de cachorro De novo, isso é uma mentira, tá? Sempre Pra vocês ouvirem esse tipo de argumento Se perguntem Se eu corrigir isso, cachorro? Se eu simplesmente corrigir isso, cachorro, tá? Então, é simples, tá? Existir muito comportamento Simples Complicado é falar a verdade muitas vezes, tá? Mas é isso aí, pessoal Espero que tenha ficado claro Se tiver dúvida Deixa aqui nos comentários E a gente se vê em breve Próximo dia Eu Mira, minha filha Simples E aí E aí Obrigado.